O Nakato preparou pra gente uma reportagem sobre a abertura do rodeio na Expo Prudente 2014, que foi ontem à noite. A etapa valeu vagas para as grandes finais do Rodeio 3M, um show de montarias que impressionou o público. A arena definitivamente tremeu nesta quinta-feira na Expo Prudente. O início das montarias foi um espetáculo à parte que encheu os olhos do público. Difícil encontrar quem não se impressionou. A montaria está no nosso sangue, né? Nós somos no interior mesmo. Fui nascido e criado no sítio, no meio do gado. Pra mim, acho muito importante, muito bacana mesmo. Tô chegando no meio dessa gente, hein? Presidente Prudente, Sodeguinho, Paraná. Vamos levando as emoções através da mídia. Aqui escuta a voz desse locutor. O rodeio trata e não maltrata. Tamo junto, SBT interior! As montarias em touros foram divididas em duas partes. Esta do início do rodeio é uma importante eliminatória. Daqui sairão os peões que irão disputar o título com mais 15 já ranqueados em outros rodeios da Companhia Verde Amarela. Nós temos 15 peões classificados e quem compete são 25 peões. Então como a região aqui tem bastante peão de boi, nós resolvemos dar oportunidade. E para garantir uma das vagas, vale contar com a fé, a sorte. Mas acima de tudo, a técnica no lombo do touro é o principal recurso para vencer o animal. Boiada difícil aí hoje. Boiada difícil, tá pulando até bem. Vamos ver, né? Vamos ver o que dá. Tá confiante? Tô confiante. Nos bretes, adrenalina e concentração. Tensão que só acaba quando a porteira é aberta. Esse é um momento meio tênis do peão. A hora que amarra a corda para soltar para fora. E ainda tem mais rodeio na Expo 2014. Competição que vale um carro zero quilômetro para o campeão. Um show de montarias para ninguém botar defeito. E só para reforçar hoje à noite, continuam as provas de montaria na Expo Prudente. Às 11 horas da noite, a dupla Fernando de Sorocaba também sobe a palco para animar a rapazeira. Então vale muito a pena, um evento muito bem organizado. Ali que tem a marca do Valtinho, que todo mundo sabe. Pessoal que costuma trabalhar neste meio sabe que os eventos que tem a marca do Valtinho, com certeza, são de primeira qualidade.